Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento? Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá, Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo, o arque de cor, no litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. Eurocutina Eletrodomésticos Soluções para a sua cozinha gourmet, com qualidade, requinte e bom gosto. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana da Manoli. E eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com fios vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. Use a hashtag Somos Manoli. Dilma Machado, coisas da casa. Detalhes que encantam. Inspire-se Eurocutina, nesta edição com a nossa querida Gisele Estevam. Gisele, o assunto de hoje é uma paixão. Uma paixão de todos, que é a marca Gorenji. Vamos falar sobre todas as tecnologias, alguns produtos, que é o que a gente tem no showroom, mas é uma matéria super bacana para as pessoas conhecerem. E quem está pensando na cozinha tem bastante novidade. Bom, quem gosta daquela linha retrô, lembra aquela geladeira que parecia uma Kombi Gorenji? Então, se você tem uma Kombi azul, ou uma Kombi vinho, sinta-se privilegiado. Você é algum do Brasil, que tem esse produto, que vieram bem poucas peças para cá para o Brasil. E hoje a gente já não trabalha mais, não vem mais para o Brasil, mas acho que tem lá na parte de fora do Brasil também. Legal, né? Porque aquela linha retrô, claro que tem uma outra linha, mas tem essa exclusividade. E a gente vai com uma tecnologia muito bacana, muito inteligente, para muitos itens. Isso, sim. Tem bastante itens da Gorenji, né? A gente pode começar aqui conversando sobre as torres, Cláudio. Eu acho que é uma coisa muito legal e eu acho que aqui é um exemplo bem bacana do que o cliente pode visualizar o que ele quer na parte da cozinha. Então, ele pode visualizar se ele quer um combinado. A gente já falou sobre combinado, mas eu vou falar novamente. Um combinado, que é um micro-ondas e forno. Ele tem uma capacidade grande também, na parte interna. Então, aqui a gente tem um forno com micro-ondas, né? Ou micro-ondas com forno também, que é super legal. Faz uma composição junto com o forno também, que é bacana em relação à questão da capacidade de litragem da parte interna, né? Gi, qual é o diferencial também desse produto? O produto com a porta blindada, ele não passa o calor para o planejado. Então, a gente pode embutir ele 100% aqui na parte da lateral. Isso é muito importante, inclusive. A gente já fiz isso em um outro momento. Porque a gente tem poucos espaços. As casas são pequenas, as cozinhas são menores do que a gente gostaria. E é claro que a cada 10 centímetros, 5 centímetros, vai fazer a diferença. Já faz uma diferença, isso. E aqui, como você tem essa situação, a gente consegue usar o planejado no limite, bacaninha e sem danos. Isso aqui é muito importante. Super bacana. Então, a gente tem aqui a opção de todos os nossos fornos, que são com essa blindagem na parte lateral e na parte da porta também. Os produtos da Gorenj, ele tem essa parte de slow close. Então, a porta não bate, também é uma opção. A gente tem os botões aqui na parte pop-up, né? Então, aqui tem todas as funções, olha, a parte interna. E aí, você pode esconder o botão também. Aqui a gente tem dois botões analógicos, mas a parte central, o digital, né? Que é uma opção também super legal. Esse forno é bem completo em questão de tecnologia. A gente tem várias funções nele, que eu costumo explicar cada uma para o cliente, para ele poder usar no dia a dia. Gi, eu acho que um combinado é muito grande. Como é que eu faço? Aí a gente vai para o micro-ondas, que seja um pouco mais, com uma capacidade um pouco menor, né? Na verdade, então a gente tem uma capacidade menor, que também vai entrar com o forno elétrico para fazer a sua torre. Então, a gente tem essas duas opções de cozinha no micro-ondas ou não cozinha no micro-ondas. A gente tem duas opções para o cliente, que é super legal. Falando nessa parte de cozinha, escolhemos os fornos, os micro-ondas. Aí a gente vai para a lava-louças. Que, aliás, é um dos itens importantíssimos, hoje pensando... Vamos fechar novamente, vamos falar assim... Cláudio, onde está a lava-louças? Está escondidinha? Exatamente. Isso é legal, né? Isso é super bacana. Lava-louças com a porta do planejado ou da sua macenaria. Hoje já não precisa ficar tão à vista, né? É uma parte de design também, onde você consegue embutir os elétrons domésticos também. A lava-louças da Gorengi, eu amo de paixão. Aqui a gente tem 16 serviços, então a capacidade dela interna é bem legal em relação a isso. A gente tem as opções de lavagem de talheres também. Ah, que legal! Você consegue organizar... Não conhecia, sim. Muito legal. Normalmente tem aquela cestinha, né? É uma cesta, geralmente, para... Sim, mas tem essa opção agora também com... Que legal! A parte dos talheres, aqui dos copos, aqui pratos e panelas também, as travessas também que a gente pode lavar. Então, aqui, a parte mais fácil. Todos os meus clientes, eu costumo explicar também como utilizar a lava-louças, que horas utilizar a lava-louças. Isso é super importante, porque as pessoas precisam ter o costume de usar, né? E aí, usufruir dessa praticidade que tem na nossa cozinha. Não, sem dúvida. Pensando nesses tempos que a gente viveu, muitas casas grandes e com famílias grandes, né? Sem ajudante, né? Algumas louvões ficavam complicadas. E aí, é um item daqueles que passam a ser, não é só objeto... E a gente acaba economizando o tempo, o dia a dia também. Então, eu estou cozinhando, usei uma panela, usei um copo, usei um prato, coloco aqui na lava-louças. Até ela encher, faz uma lavagem rápida e depois, no final do dia, você faz uma lavagem completa. Eu acho que utiliza 100% um produto que você acaba adquirindo na sua cozinha e usa para o seu bem também. O bem maior que a gente tem hoje é o nosso tempo, né? Sem dúvida nenhuma. O tempo para você fazer a sua comida, para você cuidar da sua família também, para você beber um pinho, você cuidar dos filhos. Então, a gente tem esse tempo que é super legal. Esses itens que a gente está falando, é claro que eu sempre friso, são objetos de desejo, sim, mas hoje passam a ser necessidade. Você falou uma coisa importantíssima. Talvez o que nós temos de maior valor seja o nosso tempo. Poder utilizar bem esse nosso tempo. Exatamente. E aí, é claro que a gente vai para itens de tecnologia que trabalhem em favor do nosso conforto, né? De poder utilizar... Podemos falar também um pouco da economia de água também. Ah, isso é um outro ponto, né? A gente economiza tempo, a gente economiza água, a gente tem uma louça melhor higienizada também. Então, tem uma praticidade no nosso dia a dia, que é usar a lava-louças, né? Assim como o forno elétrico, é mais rápido, mais econômico. Você também acaba economizando um pouco mais o seu tempo. E energia novamente. E energia também. O que a gente consegue falar sobre refrigeradores? Refrigeradores também, a gente entra naquela linha de conceito. Os conceitos são de embutir, né? Refrigerador e freezer de embutir. É uma coisa super bacana, super tecnológica. São produtos de extrema qualidade, né? Era um padrão muito americano, que a gente estava acostumado a ver. As portas de refrigeradores revestidas. Sim. Vem muito forte para os nossos padrões agora, para as nossas cozinhas. As cozinhas integradas. Então, nem sempre eu quero itens que sejam percebidos, perceptíveis, né? Então, o refrigerador é um caso. A lava-louça, outro. E essas peças de embutir da Borenges são fantásticas. Legal. Agora, essa ideia do freezer... E o refrigerador... Gi, mas eu só tenho o tamanho de colocar um módulo. Normalmente são módulos de 60, né? São dois módulos separados. Mas eu só tenho a opção de colocar um módulo. Também tem a opção bottom, né? Que é um refrigerador na parte de cima e o freezer embaixo com as gavetas também. Então, você consegue ter um módulo só. Às vezes, para um casal recém-casado. Às vezes, a gente pode colocar também dois módulos. Às vezes, na disposição de uma disposição diferente de refrigerador e freezer. Mas a gente tem essas três opções aí de embutir, que é super legal. E agora eu vou mostrar para vocês também um amor, né? As pessoas têm. Deixa eu antes de a gente ir para lá fazer um comentário que eu acho muito importante. Novamente, as áreas limitadas das nossas cozinhas. Sim. A primeira coisa que eu observo nessa condição é a profundidade do móvel. Exatamente. Não é porque eu não tenho mais aqui um móvel projetado. A gente pode falar sobre isso. Aquela peça projetada, olha que legal isso. Onde a gente pode ter um móvel super clean, né? Que não avança mais nada para frente. A gente tem aqui a opção de 65, né? Então, a gente vem desde a pedra, né? Até o móvel com 65 de profundidade. E assim a gente fica com uma cozinha, né? Bem feita. Gente, ah, mas é 5 centímetros de que eu... Gente, são 5 centímetros. Dependendo da área que você tem, é muito importante. E da parte visual também. Exatamente. E visualmente, tudo muito limpo, muito clínico. Sim. Vamos aos nossos... Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora as retânguas. Beleza, gente. Gente, isso é muito fofo, né? Você sabe que a... Você estava brincando com o bebê, perguntando sobre um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa de idade, então, na verdade, tem muitas histórias para contar. Mas esse design da Gorengi, ela tem para mim um valor efetivo enorme. Porque meus pais têm uma... Que é o vineto, um refrigerador na casa, quando eu nasci, né? É... Nos anos 60, que lembra muito a esse design da Gorengi, né? Então, vamos lá nos anos 1960. Tem alguns clientes que falam... É uma alavanca que antigamente eu acredito que puxava para baixo. Puxava para baixo. Hoje não. Hoje você consegue fazer... Não tem mais aquela abertura para baixo. Você só abrindo, já consegue ter a visual do refrigerador, do freezer também. Aqui o congelador, né? Aqui a opção para você colocar as garrafas. Então, isso vende muito pela questão do design. Vende muito pela questão, assim, ah, eu quero colocar na minha cozinha, eu quero colocar na área gourmet também. É super bacana, né? Então, é um objeto funcional e decorativo. Então, você pode fazer um projeto onde você coloca só o refrigerador e o resto vira um complemento, né? Então, iniciar dessa parte de questão do design e da cor também, que é super importante. Tem opções de cores? Essa a gente tem a opção bordô, né? Vinho e tem a opção vermelha também. Sendo nesse tamanho, tá? Aí tem uma outra opção também que vende bastante para a área gourmet, que é a preta. É, eu ia dizer que a sua vejo muito em áreas gourmet. Sim. Área gourmet e também na cozinha, também tem algumas cozinhas que colocam. Mas aqui é um xodó dos clientes. Na maioria, os homens são apaixonados por esse produto. Apesar que agora eu faço muitas cozinhas para os homens, eu acho que chuto mais ou menos 90% do que eu faço de cozinha é para o homem. Né? Os meninos estão cozinhando, querem fazer esse carinho a mais para a família. Exatamente, conhece sobre o produto e valoriza sobre a questão da qualidade também. E a questão do design, que acaba se apaixonando. Então, coloca sempre um refrigerador retro black. Linda, né? Sim, muito legal. Eu usaria tranquilamente. Se eu tenho um espaço menorzinho e tal, muitas vezes a gente tem isso, os estúdios. Ou que quer usar talvez algum armário na parte de cima. Quero dar um detalhe gostoso, né? Sim. Aí, diferente daquele que nós estamos falando lá, de esconder toda a peça, aqui a gente pode, ao contrário, fazer ela aparecer. Itens que você vai encontrar aqui na Ioracutina. Foi um prazer mostrar um pouquinho do que eu conheço, né? Para vocês, uma marca maravilhosa, uma marca que vem da Eslovênia. E trazer um pouco para o Brasil essa questão da tecnologia e da qualidade também, né? Que a gente tem lá fora. E mostrar para vocês, eu quero receber todos aqui na loja. Então, um beijo. Foi um prazer. É isso aí. Inspire-se, Ioracutina, nesta edição, com a nossa querida Gisele Estêvão. Falando da GoRange. GoRange. É isso aí. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar a pé para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto. E, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecordo litoral paulista. Comunicação dinâmica. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Fischer. Estou aqui na Via Mar Móveis, no Guarujá. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tecidos na decoração. Que é uma coisa, assim, muito ampla. Que a gente usa muito, né? Na decoração. Porque tudo na decoração vai tecido, né? Nas almofadas, nos sofás. Até nas paredes, se você quiser, né? E a gente vai dar umas dicas sobre os tecidos que você pode usar na decoração. O que você acha disso? Não existe uma regra para usar tecidos na decoração. Mas, é claro, você tem que compor um pouco, né? As cores, tudo. Mas o que é interessante é que o mercado oferece uma gama muito grande de tecidos. E a tecnologia cada vez aumenta mais. Então, nós temos nos estofados uma gama muito grande de tecidos. Esse aqui, por exemplo, a gente chama de pet friendly. Por quê? Porque ele foi trabalhado e desenvolvido para que o seu gatinho, o seu pet, não arranhe o tecido e não puxe as fibras do fio. Por isso que ele não tem aquela fibra de fio e não é aquele fio, aquela trama grossa, né? Que o gato adora. Porque ele gosta muito mais de puxar quando tem uma trama o fio do que quando ele é desse tipo aqui. Então, ele tem um material mais reforçado justamente para você poder ter o seu pet aqui em cima com as patinhas andando tranquilamente, que ele não vai puxar, não vai esgarçar. Então, esse é um tipo de tecido, tá? E nós temos uma variedade imensa, porque a indústria dos tecidos para decoração usa muito o sintético, desde couro sintético, como os voals, que são usados em cortinas, as almofadas que tem hoje de tricô, tem as almofadas de camurça, tem as almofadas de suede, é veludo, é couro. Então, tudo é muito assim, dá para misturar também, então fica muito bacana. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de cada tecido. Esse foi um, vamos para o próximo? Então, eu estava mostrando para vocês lá o pet friendly, vou mostrar um tecido aqui que os gatinhos adoram puxar, que é o tricô, né? Então, quando a trama do fio é mais aberta, mais grossinho, eles adoram. Agora, para você usar tecido na decoração, não existe uma regra muito rígida, é só que você tem que levar em conta o que você vai fazer no seu projeto, né? E quando a gente está em um lugar mais de praia, que nem aqui o nosso litoral, a gente costuma usar tecidos mais finos, mais gostosos, mais frios ao toque, que nem esse linho aqui, que está uma delícia também. E aí, atento para o detalhe desse sofá. Você lembra quando eu falei há tempos atrás, para a gente sempre prestar atenção no sofá, para quem vai ser o uso desse sofá, né? Na sua casa. Esse é um sofá super baixinho. Ele é moderno, confortável, você se joga nele. Mas se for uma pessoa com problema na coluna ou coisa desse tipo, já fica um pouquinho complicado sentar nesse sofá. Então, tudo isso a gente vai sempre orientando aqui com as nossas consultoras. Mas o tecido, esse aqui é bem fresquinho e ele serve muito bem para o litoral. Pessoal, vamos continuar falando de tecidos aqui, agora para a área externa, varandas ou piscinas, o seu cantinho lá da sua área gourmet. É até engraçado, né? A gente está falando de verão, verão, tecido de lugares quentes e eu estou meio com gola rolê aqui, mas é que está frio aqui hoje, especificamente. Mas, olha, esse tecido aqui, ele é impermeável. Ele é super bacana para você ter na sua varanda, porque ele pode molhar. Só que, às vezes, as pessoas me perguntam, ah, eu posso comprar o sofá e mandar impermeabilizar? Eu falo, olha, você até pode, mas o resultado não vai ficar tão bom quanto um tecido que já veio de fábrica, sim. Primeiro, porque nós temos tecidos que são para a área interna, que é, propriamente dito assim, ele é mais resistente, se derrubar alguma coisa e limpar na hora, ele consegue conservar bem, entendeu? Você consegue limpar, mas ele já é feito por imersão, a proteção dele. No próprio rolo, né? Eles fazem no próprio tecido imergido e fazendo todo o produto químico para ele poder ter essa proteção. Agora, outra coisa é esse tipo aqui. Esse daqui já é um outro tecido que é, realmente, para a área externa, ele aguenta um pouquinho mais de chuva, um pouquinho mais de umidade. Ele aguenta bem, mas também tem que ser feito na fabricação do tecido. não é simplesmente chegar e aplicar uma impermeabilização que não vai dar certo, entendeu? Então, isso é uma dica para vocês tomarem cuidado. Tecido gostoso também para a sala de TV é esse aqui. Também é um tecido bem confortável, é tipo um linhão também. Ele tem a trama mais fina, então ele não fica também puxando muito fio, né? Ele serve bem, até dá para um pet aguentar aqui que não tem problema nenhum. Então, assim, a gente tem sempre aconselho, se você puder, se você tiver no seu momento de querer investir num pet friendly, aí seria a melhor coisa a se fazer. Mas a gente tem outros tecidos que são resistentes também. Você tem sempre que pensar na trama do fio, né? Porque o fio, quanto mais a trama é grossa, mais ele tem a tendência de desfiar, né? E aqui é legal também que a gente trabalha com essa camurça sintética. Ela tem um toque de camurça, ela não tem, assim, aquela coisa do couro, né? Ser tão rígido, ela é bem macia. Tem um toque de camurça, só que ela é sintética também. Então, isso daqui fica bem aconchegante, principalmente se você for fazer detalhes, tipo as costas de uma cadeira, ou um detalhe na poltrona, ou num próprio puff. Fica bem bacana pra você. Fica um toque gostoso. Então, gente, gostar dessas dicas, desse passeio sobre os tecidos aqui na Via Mar Móveis, no Guarujá. Então, a gente tá aqui aguardando vocês pra vocês virem tomar um café com a gente. Ou então, vocês curtem a gente na página do Instagram ou no Facebook. E também tem a playlist, né? Do programa Casa Estilo, que você pode acompanhar lá. Além disso, tem o nosso site também. Então, acho bacana você procurar a gente nas redes e tentar se informar sobre a nossa loja. A gente vai ter um imenso prazer de recebê-los aqui, no Guarujá. Via Mar Móveis, porque você merece mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto